Tudo bom, continuando a game play do Elden Ring, de onde paramos, vamos para o túnel de Gael vamos fazer a exploração dele, estou fazendo a missão do Alexander, e todas as suas interações tenho uma linha a seguir, para ter todos os diálogos, falas, conversas, encontros, e esse tipo de coisa esse túnel de Gael, é interessante, acabei descobrindo, que não explorei ele na platina, é isso mesmo vim aqui, e descobri que não fiz ele, que beleza, mais é coisa que acontece, a game play da platina, corta muita coisa por que realmente não é necessário fazer, dessa vez, no NG+, como já tenho o jogo platinado, então meio que você tacou, o foda-se para tudo, ai estou fazendo com bastante calma, lendo as coisas, vendo as missões direitinho como que faz, por que já fiz a platina, agora vamos fazer todas as interações, por que realmente temos algumas coisas, que podem ser cortadas, na game play da platina, mais é muita interação, que eu não tive nem sabia que tinha, e para falar a verdade, eu não vi, nem em vídeo do Youtube, as interações a merda já começa ai, eu vi até vídeo de missão, que não fiz as interações completas do personagem, ai falei não não é possível, tem algum esquema, ai comecei a ir atrás, ver como é que faz, ler, então já viu, tá um trampo fazer isso aqui é muita coisa, e tem que tomar cuidado, para não quebrar nada ainda, vamos lá, exploração do túnel de Gael, a build forte para caramba é toda a armadura, e a arma do Maliket, vem direto pela direita, no túnel de Gael, logo depois da graça inicial, vai ter esse bicho aqui aqui também, acabamos encontrando, uma das armas, que eu não peguei, no game é esse item aqui, acho que é Naginata em Cruz, é essa lança perfurante, causa hemorragia, então já é uma das armas que na game play da platina, eu não peguei, possivelmente nem explorei o túnel do Gael ai padrão, temos pedra de forja, pedra de forja sombria, vamos pegando tudo, o importante é que dentro mesmo só tem 2 armas, que eu não peguei na platina, e também a interação com o Alexander que claramente, deve ser feita, antes de iniciar, o festival do Radam mais é bem de boa fazer, não é difícil não, fica na divisa, de Kylid e Lengrave a entrada pelo caminho correto, é em Kylid, e vamos sair em Lengrave pegando tudo de preferência, acho que não tem mais nada aqui, pedra de forja 4, vamos seguindo em frente aqui já é o chefe, e a interação que temos com o Alexander, é antes de abrir a porta, pois ele vai estar fechado, e depois de abrir a porta claramente vamos ter uma segunda graça, que é a saída para Lengrave, cortei a interação com ele, por que isso iria sair lá no vídeo de missão dele, aqui é só a exploração, do túnel do Gael agora vamos enfrentar um chefe, que é um dos chefes que não enfrentei na platina, por que ele dá uma arma, e essa arma não peguei agora que estamos indo atrás de obter todos os itens, é o que tem para fazer e claramente uma das opções, é passar correndo, também dá, passa correndo, vai na primeira arma, pega ela, passa correndo vem no chefe ou passa correndo, abre a porta, senta na graça, os bicho resetam, você vem no chefe só esqueci de rolar, que legal, essa cinza ai, não é que ela causa um dano, ela cura, olha o HP dela curando, que legal que legal, temos uma curandeira ali, como espírito, pode ser bem útil isso ai, ela está usando cura mesmo que legal, e é isso ai, recebemos um coração de dragão, essa katana, véu da lua, é uma das armas que não peguei na platina, é uma katana, baseada em inteligência, se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a proxima até a proxima